Mais um dia sem mundial Música Engraça quando estava perto de mim Muita gente diferente E agora que nos tá junto Gata que me mordi que tu podes estar sem mim E me sembra Não sei porquê Gasta um pouco demais vivi sem barra Impossível estar mais um dia sem o chão Pensar só Não sei porquê Gasta um pouco demais vivi sem barra Impossível estar mais um dia sem o chão Vem dar razão Não sei porquê Gasta um pouco demais vivi sem o chão Mais um dia Mais um dia Sem o chão E aí E aí E aí E aí Tudo que faze Palavras que pode expressar meu sentimento Quintinho 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 Mas um dia, mas um dia Mas um dia sem notar Mas um dia, mas um dia Cheio de dor no coração Mas um dia, mas um dia Sonha solita Mas um dia, mas um dia Longe de paixão Mas um dia, mas um dia Mas um dia sem notar Mas um dia, mas um dia Cheio de dor no coração Mais um dia, mais um dia Sem solução Mais um dia, mais um dia Longe de paixão Mais um dia Mais um dia sem o tchau Mais um dia sem o tchau Cabo de chão, sufre Mais um dia Volta pra mim, ternidade Mais um dia sem o tchau Assim não, cabo de viva Mais um dia Fica comi, pa sempre Mais um dia sem o tchau Mais um dia Cabo de chão, sufre Mais um dia sem o tchau